Como é bom a gente se sentir bem em nossa casa Como é bom dar conforto a quem se ama Ter prazer de receber os amigos Como é bom ter bom gosto e saber viver a vida Como é bom... Por que que fazem sucesso? Porque... Finalmente você pode ter sucessos Sem estourar o... Viu? Finalmente fazem sucesso Você esperava Como é bom... Como é bom a gente se sentir bem em nossa casa Como é bom dar conforto a quem se ama Ter prazer de receber os amigos Tchau! 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 Tchau!